É hoje o dia da lição de casa? A gente desmarcou que eu tinha compromisso com a minha mudança Ah é? E aí, onde é essa casa nova? Aqui! Hã? Aqui? Como assim? Você vai morar aqui nesse prédio? Vou! Então quer dizer que a gente é... Vizinhos! Não, calma aí, calma aí Posso saber quem você é? Eu sou amiga dela É essa daqui No ano passado No Natal A amiga dela, a avó dela morava aqui E ela veio passar o Natal aqui Aí lembra que ela tava lá vendo a botinha? Uau! Que legal! Não! Não põe a mão! Por quê? Pode estar empeitada? É porque a gente não sabe se essas botas são do Papai Noel ou dos duendes Você tem... Você tem medo de duende? Eu tenho! Você não? O que um duende pode fazer? Sei lá! Mas eles são seres encantados Mas que tipo de encanto que eles podem fazer comigo? Sei lá! Vai que eles te dão uma maldição de Natal Ou te transformam em uma duenda Mas os duendes não ajudam no Papai Noel? Eles são pessoas boas Eles são bons Mas vai que eles não gostam que mexam nas coisas deles Lembra? Botinha! Botinha do Papai Noel! Ah, mas aquela bota não era do Papai Noel, a inteligência Era do Juninho, neto da Dona Dolores Ah, e aí? A gente tava indo pegar uma maçã Você quer ir lá com a gente? Sim, mas por que que você vai comer uma maçã? É por causa que ela tem a hora certa pra se alimentar E agora é a hora da fruta Minha mãe que me obrigou Ah, então por que que a gente já não pega todas as frutas e faz um piquenique? Como faz um piquenique? A gente pega uma fruta Cada um pega uma fruta da casa E daí a gente faz um piquenique aqui no gramado mesmo Que top, que top, que top Vamos, 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 pode ser Ah não gente, vai começar a chover A gente pode fazer lá dentro Ah Olha o que eu tracei Trouxe uma toalha Que susto Segura aqui pra mim O que é isso? É pô Que tal Trouxe um biscoito Sabe uma coisa? Eu sempre fico em dúvida se é bolacha ou biscoito Nunca vi uma embalagem no mundo que esteja escrito bolacha Sempre vejo escrito biscoito Tari tarará sabor arroz Ou seja Isso é biscoito É impressão minha ou você mudou de camiseta? Eu ia trazer suco Eu fui tomar um gole pra ver se tava azedo Tá Ficou tudo na minha camiseta e na minha bruma Posso pegar um pouco de bola? Posso pegar um pouco de bola? A gente tem que esperar a pessoa chegar Hum Hoje Chegou aí Posso? Não Falta o Iara ainda Mano Quanta maçã Achei que você só ia pegar uma Ah gente Eu trouxe uma pra cada um e duas pra mim Mas não dá Tem três pessoas Daí cada uma fica com uma e você fica com duas Sobra uma É pra quem? Pro Yuri O que é Yuri? É na verdade o Yuri é um amigo nosso que tá tentando entrar pro livro do recorde E não é que? É quem? Tá bom, mas que recorde que ele quer bater? O recorde que ele quer bater é o recorde de quem fica mais tempo com menos de 12 anos dentro da piscina Nossa, caramba, quanto tempo ele já tá? Ah, ele ficou dois dias E sete horas, Odara? Ah, dá na mesma Essas coisas de recorde tem que ser tudo certinho, cada segundo vale Ô, 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 você vai fazer um malabrismo, olha Ai Que que é isso, Madiba? Não faz isso com o alimento Vai ficar com gosto de isopor depois Como assim? Guarda Como assim? Ai, depois fica aquele gosto Tô, eu falei, erado, sabe? Ai Ainda bem que vocês trouxeram toalha Pra proteger nossos alimentos Posso comer agora? Aceito uma maçã? Branca de nele Ai, credo, Odara Não fica falando assim da maçã Senão eu nem fico com vontade de comer maçã Eu fico Se quiser eu como a tua Ô, querida Meu amor Você sabe que você foi bem feliz que a Nara trouxe a toalha, né? Sim Então por que você colocou sua bunda? Faz cocô Na toalha Vai logo, tenta ir, meu querido Não Eu não quero sujar minha jardineira E eu tenho medo de alguma formiga entrar na minha roupa e me picar Ô, Yara Você não tem medo de cobra não, né? Só de formiga Claro que eu tenho Então não olha pra trás Cadê? 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 Isso não tem graça Cadê? Eu tenho medo por minha segurança Eu não rio de você quando você tem medo. Você tem medo com segurança e também de sombra, né? Cuidado, cuidado de uma sombra! Você é surdo por acaso? E quando você teve medo da barata, quem pegou esse adicida para te ajudar? Ei, calma aí, que babado foi esse? Ah, Nara, você não ficou sabendo? Um dia, quando a gente foi na casa do Madiba, apareceu uma barata na parede da casa dele. Aí, ele ficou com muito medinho. Ele fica tirando sarro de todas nós, mas ele que tem muito medo. Ele ficou chorando na casa dele. Não foi isso, Madiba? Fofoqueira, você, Nara, sabe o quê? Você é uma fofoqueira, língua sua. Medrozinho, seu medrozinho. Você é muito medroso, Madiba. O quê? Eu não vi direito, repete. Medroso. O que você disse? Medrozinho. Você vai ver o que esse medrozinho vai ficar no meio da sua cara, só que ri. Você acha que eu tenho medo de você? Só por causa que você levantou? Sabe por que eu não tenho medo de você? Porque eu sou uma barata. Ai, meu Deus. Tem muito medo de barata. Gente, você tem muito medo. Você tem. Gente, para de brigar. Isso é uma brincadeira. Para. Brincadeira tonta. Seu chato. Gente, para de brigar, olha. Isso foi uma brincadeira que a gente fez, olha. Mas ele é muito irritante. Eu sinto. Eu sinto. Gente, para. Eu sinto medo de uma coisa. Eu aposto que a Nara também sente. Todo mundo sente. Você tem medo de barata, você tem medo de formiga, gente. É que o jeito que ele fala, ele irrita todo mundo. Ele é muito irritante. Ele é chato com as pessoas. Gente, a gente vai crescendo e vai saindo o medo. Olha, a vida, ela tem uma sequência. Primeiro você tem medo de escuro. Tipo eu, eu tinha medo de escuro antes e agora eu não tenho mais. Tipo você. Você é tão pequeno. Você antes, quando você era menor, é óbvio que você tinha medo de alguma coisa. E agora não tem mais. O tempo vai passando. Ó gente, você mesmo, Madiba. A gente brincava de esmagapiar e você não gostava. Você sempre tinha medo de esmagapiar, mas agora você não tem mais. Você é o melhor do prédio, você não entende. Esmagapiar? Que que é isso? Ó, esmagapiar é uma brincadeira que a gente faz no balanço. Que um vai outro bem, um vai outro bem. E a gente tem que passar no meio. Aí, o Madiba, ele demorava uns 25, sei lá, segundos. E não dava nem pra gente esperar. A gente tinha que brincar e voltar, sabe? É. Então agora ele faz muito mais rápido. Tá, mas por que agora ele é mais rápido? Ah, é porque antes ele tinha medo. Agora ele não tem medo mais do balanço bater nele, entendeu? Falando nisso, depois do piquenique a gente pode brincar de esmagapiar. Boa, 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 boa. Por que que a gente não pode ir agora? É, só falta a gente guardar aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. A gente se encontra daqui a pouco. Tá. Ah, e a toalha. Aqui a gente trouxe a toalha. É, ela trouxe. Um, vai lá. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis. Não, 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 não. De novo. Você fez assim de novo, olha. Medo é bom. Ruim é o medo de ter medo. Quando a gente sente medo das coisas, a gente fica paralisado. Com medo de correr pra qualquer lado e de fazer qualquer coisa. Mas quando a gente cresce, alguns medos vão embora da gente. Parece que eles só ficavam dentro da gente porque a gente era pequenininho. E quando a gente cresce, eles fogem da gente. Parece até que eles sentem medo da gente. Foi isso que aconteceu com o Madiba. Foi isso que aconteceu comigo e o school. E é isso que pode acontecer com você. Tem medo de qualquer coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis.